A ponte sobre o Rio do Peixe em São João do Paudalho parece real na pintura em olhos sobre tela assinada por J. Valverde. O Rio Paraná, trecho de panorama, foi pintado antes de ser transformado em lago de usina hidrelétrica. A ponte Nova Oriente de Pereira Barreto, submersa em 95, também pelo progresso energético, ficou eternizada por obra do artista. Os traços firmes de J. Valverde sempre destacam paisagens regionais. E aos 51 anos, o orgulho dele é viver da arte. Então, eu coloco as caminhonetes e saio para vender em praça pública. Muito fácil, né? Porque é uma certa desvalorização ainda no Brasil, né? Mas em países da Europa, no caso, né? Portugal, Itália, ainda se valoriza mais. A natureza, o estilo de vida do homem rural. Pescadores, garipeiros. A típica cabocla nortista. O desfile de tipos bem brasileiros, realçados por uma combinação de talento e cores que salta aos olhos. O trabalho ganha mais valor na finalização. O artista não abre mão de certos detalhes. Acordo com o tema, está sendo pintado, né? Com o tema, então, a gente coloca, no caso, a moldura. E também a cor do passo-fatura, né? Sempre combinando moldura e tema. No caso, essa daqui, né? Seria um moldura estilo bambu, né? Se tratando da natureza, árbitros, né? Pássaros. Eu achei que ficava bem. Colocar um moldura mais rústico, que o bambu, então, fica mais no destaque. Combinando com o tempo. Combinando com o tempo. Algumas das primeiras produções, quando tinha apenas 14 anos, são mantidas no ateliê como lembranças. Mas servem também como referência da evolução artística. Na época, ele não tinha noção, assim, né? É tudo, no princípio, né? Então, a gente, os traços estão bem diferentes. Você pode ver, as dúvidas, né? Não tinha muito conhecimento. Aí, aprendeu na prática, autodidata. Aí, na prática, no dia a dia, fui aperfeiçoando, né? Nunca passou por escola de uma de arte. Na escola, foi... Foi Deus. Em 36 anos de arte, J. Valverde estima ter pintado umas 800 telas. Os trabalhos mais recentes estão à vista do grande público. São painéis que embelezam uma igreja aqui da região. O resultado da estreia do artista pelos temas sacros pode ser apreciado na matriz de Nova Aguataporanga, onde ele mora, e da cidade vizinha, São João do Pau Dálio. A qualidade das obras sugere. J. Valverde também tem espaço nesta modalidade de arte. J. Valverde. Obrigado.